Boa tarde galera, beleza? Boa tarde não, ainda é bom dia. De qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra hora que você for ver esse vídeo. Galera, é o seguinte, a cliente trouxe essa centrífuga aqui, ó, né? De fazer sucos, da marca Homestar. Ela ganhou da sogra dela e falou que não estava funcionando. A gente vai desmontar agora e vai ver qual é o problema, ok? Bom pessoal, defeitos são os dois atuadores, olha. É essa chavinha aqui e nessa está outra aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Eu tinha até uma pecinha separada aqui pra mostrar pra vocês como é que ela é. É, deve estar em algum outro lugar. Aí eu tirei a tampa aqui de baixo, pra identificar. É uma nessa saída e outra desta saída. Com certeza ela já deu o contato, ela aqueceu demais, ela esquentou o plásticozinho e o contato não tá pegando. Tá fechando assim, ó. O certo é encostar. As duas. A gente vai fazer o reparo e já já a gente volta, tá bom? Aí pessoal. Os atuadores são esses aqui, ó. Os dois com defeito. Troquei os dois e já está funcionando. Já volto pra vocês. Vamos montar ele aqui agora pra mostrar pra vocês. Pronto pessoal. Substituído as duas peças com defeito. Vamos fazer o teste. Funcionando. A primeira velocidade e agora a segunda. Bom, galera. Pra vocês que ficaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. Só aqui na JR Serviços Chaveira. Abraço a todos e até a próxima.